Essa é do Vuk, Vuk novinha vou te mostrar Os criata com malote na pista, nós vai mandar Essa é do Vuk, Vuk novinha vou te mostrar Os criata com malote na pista, nós vai mandar Faz quadra, faz quadra de indicoá Coda, quadra, quadra de indicoá Coda dinji Coda dinji Coda dinji Coda dinji Coda dinji Tiago é um playboy Cosa do treino pra os corretores Rasta Essa vai bater com qualidade na torre VS Empurra Essa é do Vuk, Vuk novinha Vou te mostrar, os cria tá com malote na pista Nós vai mandar Essa é do Vuk, Vuk novinha Vou te mostrar, os cria tá com malote na pista Nós vai mandar Coda dinji Coda dinji Coda dinji Cuada gingi Foi só sentada com raiva Sei só sentada com raiva Mas quase cuada gingi Cuada gingi Cuada gingi Jogue um playboy, outro play no beat, lasca!